Fugiu de casa e voltou em 10 minutos porque queria almoçar? Fugi de casa e ninguém sentiu falta de mim. Eu fui fugir, voltei pra casa e ninguém tinha sentido falta. Ninguém, cara, ninguém. Eu voltei assim e aí, chorando. E a mãe, o que foi? Vocês não viram que eu fugi? Você já foi a sua nova filha, aí a Anne, que você bateu e a amiga... Mas a minha mãe também não sentia falta, não. Eu sempre fugi de casa e voltava porque ela parou de se importar. Aí eu parei de fugir também. Não é que a vida é. Já repetiu de ano, colava em prova, era uma boa aluna. Meu irmão Blad, ele estudava no meu colégio, na mesma sala. E a gente falava a linguagem de sinais e a gente conseguia fazer... Eu passava a cola pra ele de tudinho.